Pelo time de Natal em 2018 Bola ainda com o Joelson Pega na direita, ergueu na área O toque! Gol! O Náutico que estica a ligação direta Na direita, campo ofensivo Saladiel na bola Colocou posse na área Álvaro, defesa do Mondragão Vem Náutico, Saladiel dentro da área Autorizado, ele vai na bola Mondragão no gol, Saladiel Perna direita Com calma, com afeto Com atenção, atenção! Mondragão! Mondragão! Faz a defesa, Mondragão Gigante demais, Celso! Encurtou demais Sobrou com o Elton Contra-ataque para o Sport Passou o Elton, na velocidade Vem com o freio de mão Ali, desengatado Bola cruzada Vai de cabeça para o gol! Olha o Lucas Mugni centralizando Agora para o Leandro Bácia Autor do único gol da partida Vai para a finalização E que saltou, se esticou Mas a bola foi direto pela linha de fundo Tem tiro de meta para o CSA Entregando com o Bruno Pacheco Ameaçou chutar Não chuta Toca de lado Vem com o Rogério Na verdade é o Vinícius Que toca nela Aí o Felipe De evolução com o Vinícius Linda finta Passou o Felipe Bateu para o gol! Gol! A bola tocada com o Felipe Bajola Perna direita Suspendeu na área Levantou Sobrou Aqui na direita Vinícius encheu Bateu para o gol! Gol! Do Ceará É do Vozão!